É, meus amigos rubro-negros, mais uma derrota do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Onde o nosso Flamengo vai parar? Uma coisa é certa. Já nesse começo de Brasileirão, já estamos próximos da zona do rebaixamento. Como é que pode, né? Um Flamengo tão poderoso, com elenco de jogadores... Muitos ali estão jogando pelo nome, porque futebol mesmo não estão apresentando, mas a gente sabe que eles podem apresentar. Como é que pode, com um time, um clube milionário, hoje estar ali, muito próximo da zona do rebaixamento? Muito próximo da zona do rebaixamento. Se o Corinthians vencer o jogo dele desta segunda-feira, se não me engano, o Flamengo entra na zona do rebaixamento. Antes, deixa eu convidar você que é novo aqui a se inscrever em nosso canal. Botãozão vermelho aqui embaixo, escrito INSCRIVA-SE. Clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente, é de graça, não custa nada. Deixa o like também, que é muito importante. Senta o dedo no like, compartilha este vídeo pra geral e ativa também o sininho das notificações. Bom, Flamengo perdeu agora pro Atlético Paranaense. E quem ficou muito pé da vida, lógico, todos nós estamos, sabe, já deu o limite, cara, porque não é possível, não é possível que esse Flamengo não ganhe mais de ninguém. E o Galvão Bueno, né, o Galvão Bueno, rubro negro, falou sobre essa derrota, mais uma derrota do Flamengo, agora pro Atlético Paranaense. E ele falou que se encontrou com o Marcos Braz, olha só no que deu. A gente sabe que o Galvão Bueno, que é muito crítico do Marcos Braz e também do Landir. Vamos acompanhar. Tô aqui acompanhando os momentos finais, de dois pro Atlético, um pro Flamengo, tô assistindo, curtindo na Globo. Olha só, olha aí, chegando no final do jogo, que coisa incrível, hein? Três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Uma vitória e três derrotas. O São Paulo tem duas vitórias contra times fraquíssimos, com obrigação de vitória e goleada. Tem dois empates, já vai pra mais três derrotas, já sofreu mais de dez gols, sei lá, já perdi até a conta. E o Flamengo caminha pra zona do rebaixamento. Olha, eu quero dizer uma coisa. Na última terça-feira, recebi uma homenagem muito bonita da CBF, antes do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. E o jogo acabou, pela vibração da torcida, eu acho que o jogo acabou. Então, a terceira derrota consecutiva do Flamengo no Campeonato Brasileiro, caminhando pra zona do rebaixamento. Mas eu dizia que, sentado ali do meu ladinho, tava o Braz. Eu, educado do que sou, disse, oi Braz, como vai, tudo bem? Ele foi uma muito educada pelas duras críticas que tem feito a ele, o Landinho. Ele disse, oi, Galvão, como vai, tudo bem? É assim mesmo, Braz. Porque a gente discute, a gente diverge, mas a gente não precisa perder a educação, a gente não precisa ser inimigo. Mas eu continuo discordando. O Flamengo já gastou 37 bilhões em indenizações. Enquanto isso, o Dorival tá acertando São Paulo, São Paulo vai ganhando, São Paulo vai ganhando. E o Flamengo vai trocando, e vem um técnico português, depois vem outro técnico português. E agora vem o São Paulo, e eu disse, São Paulo, ele é, o futebol dele é muito ágil. Mas ele é bem louco, ele vai trocando, ele bota quatro atacantes, depois bota três, a defesa fica completamente vulnerável. Ele, daqui a pouco vai começar a pedir jogador, aonde vai isso? Até onde vai esse Flamengo com o São Paulo? Pressão, ataque, 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 ataque. Matou uma gol, e perde o jogo. O que que adianta? Tá vendo, Braz? Eu falava, eu avisei. Eu avisei todo mundo desde o início. Eu não gosto do trabalho do São Paulo. E vai tumultuar ainda mais o time do Flamengo. Eu esperava mesmo. Cara, é complicado. O Galvão Bueno já tinha avisado que ele não gostou dessa situação do São Paulo vir para o Flamengo. Eu fui um também que sempre falei que eu não gosto do estilo do São Paulo. Tá? Não gosto. Enfim, não gosto. E o Galvão Bueno falou aí que se encontrou lá com o Marcos Braz no sorteio lá das oitavas da Copa do Brasil. O Marcos Braz foi educado com ele e tal. Mas a gente sabe aí também que o Galvão Bueno é muito crítico da diretoria. Eu sou muito crítico. Para mim, a culpa de tudo isso que está acontecendo no Flamengo hoje é culpa da diretoria, presidente, Marcos Braz e companhia. E olha só, cara, o Thiago Heleno, jogador do Atlético Paranaense, que olha só o que ele falou da torcida deles para o Flamengo. Cara, olha só essa revelação. Se liga. É uma rivalidade sadia, né? Você, inclusive, hoje em dia tem do outro lado os jogadores que estavam com vocês até em parte dessa história, como o Santos e o Léo. Você tem contato com eles ainda? De vez em quando vocês brincam com relação a isso? Agora cada um de um lado diferente, né? A nossa amizade continua, né? Inclusive, eu falo mais com o Santos do que com o Léo, né? O Santos, quando vem para Curitiba, ele vai na minha casa lá. Ele tem uma amizade muito forte com o Santos, né? Torço muito para que ele consiga alcançar seus objetivos maiores, né? O Santos é o irmão que eu fiz dentro de futebol. Eu acho que, se você parar para pensar, eu acho que é o melhor amigo meu dentro de futebol, né? Então, assim, mas é cada um defendendo a sua camisa, né? Torço para que eles vá bem, mas que a gente consiga a vitória. Rivalidade muito boa. Uma vez ou outra os jogadores falam alguma coisinha para dar uma excitada, mas isso faz parte. Isso faz parte do futebol, isso que é o gostoso. Tem que saber lidar, não pode levar para outra situação que ele acaba complicando, né? Tem que saber aproveitar isso ali, aproveitar mais o futebol, ser feliz, né? É isso que eu procuro passar para os meus amigos aqui, que essas briguinhas aí fora vai sempre ter, mas é coisa que deixa o jogo ali mais quente, né? Que te deixa um pouco mais concentrado, deixa um pouco mais concentrado, né? Então, assim, espero que amanhã seja jogo encontrar os amigos, mas que a gente consiga executar bem o nosso trabalho e sair com a vitória, que é o mais importante. Quando você fala dessa provocação sadia, acho que você talvez seja o jogador que tenha que lidar com o jogador que mais provoca do outro lado, que é o Gabriel, né? É um duelo ali do jogo, né? Zagueiro e atacante. Como é que é dentro de campo isso, Thiago? O Gabriel, esse é o jeito dele, né? Ele é um cara que tem coragem de falar, um cara que não tem medo de jogar, um cara que aparece muito para poder ajudar a equipe deles, né? Eu, particularmente, tudo que é falado fora de campo, isso não me motiva mais, isso não me deixa triste, né? Eu tenho o meu jeito de trabalhar, eu tenho o meu jeito de se pensar, então não vai ser uma piadinha ou outra que vai me tirar do que eu tenho que fazer, né? Mas tem jogadores que escutam isso, ficam nervosos, né? Às vezes querem revidar de alguma forma, dentro de campo acaba... Pode ser até uma jogada dele também, né? Para dentro de campo, um jogador ou outro chegar um pouco mais forte nele, tomar cartão, ele ser expulso. A gente precisa tirar isso com o aprendizado, né? Deixar de falar, a gente tem que fazer o nosso, né? É marcar ele bem, é executar tudo que a gente planejou, né? Eu tenho certeza que a gente deixando isso de lado, né? Deixa ele falar, vamos fazer o nosso, a gente vai conseguir dar uma resposta melhor que tem que ser dentro de campo. Nesse domingo vai ser mais um dia de casa cheia, você falava sobre a importância da Arena da Baixada, de confirmar o resultado para vocês jogando dentro de casa. Tem uma estatística curiosa em relação a esse confronto, justamente envolvendo o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo só conseguiu ganhar de vocês dentro da Arena da Baixada duas vezes na história no Brasileirão. Uma foi há muito tempo atrás, assim, vai 50 anos, e a outra que foi mais recente, em 2019, com aqueles dois gols do Bruno Henrique. Queria que você falasse como que essa arma pode ser tão poderosa, a casa cheia, a força da Arena, para vencer um adversário complicado como esse de amanhã. O nosso torcedor, ele é muito importante para a gente, principalmente nesses jogos mais difíceis, contra um time que o torcedor odeia, o torcedor da Atlético odeia, o torcedor do Flamengo, o time do Flamengo, não, mas por parte de torcer mesmo, assim, né? Por tudo o que aconteceu nos últimos anos, como você falou, vem tendo alguns jogos e são jogos difíceis, né? São 50-50. Quem que não odeia o Flamengo? Só me explica isso, quem que não odeia o Flamengo? Quem não ama o Flamengo, odeia o Flamengo. Simples assim, cara. Como o Thiago Heleno falou, a torcida deles odeiam o mais querido do Brasil. Por quê? A gente sabe por quê, né? Enfim, comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês, porque foi mais este vídeo aqui do canal Meio da Flash, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima aí. Saudações!